A bateria tá descarregando um pouco, de noite pra de manhã. Mas durante o dia ele tá pegando normal, entendeu? O que eu resolvi nele foi mais o barulho, ele tava... Entendeu? Agora ele dá agora, ele dá agora sem barulho. Tá fazendo aquele... ele funcionou. Liguei ele aqui agora de novo. Mas tá fazendo... fica como se fosse a bateria descarregada. É... aí depois... aí pega. Ou ele dá pra pegar, entendeu? Agora esse diga, diga, diga aí, eu não tô entendendo não. Você tem de me explicar direitinho que a Hank não faz diga, diga. Ou ele faz assim, ó. E não pega. Ou então ele faz... Entendeu? Se ele fazer... A bateria tá descarregando um pouco. De noite pra de manhã. Mas durante o dia ele tá pegando normal. Entendeu? E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.